Eu quero falar com você hoje sobre o princípio do bateu levou, princípio do bateu levou, você conhece esse princípio? Provavelmente você se lembra, especialmente se você é um homem, você deve se lembrar desta regrinha das ruas, não é? Da escola, hoje em dia existe o bullying, no passado, quando a gente não podia gritar bullying, os nossos pais nos ensinavam o seguinte, olha, se você apanhar na escola, chegar em casa vai apanhar de novo, lembra daquela regrinha? Pois é, então, por questão de sobrevivência, nós aplicávamos, nós seguíamos esta regra na escola, bateu levou, Eu não estou advogando esta regra novamente, não estou dizendo, não estou promovendo aqui a violência, mas eu estou aqui chamando a sua memória uma regra que para muita gente serviu como questão até de sobrevivência. Mas, esse bateu levou que eu quero falar, não é questão de bater fisicamente, mas sim, nas pancadas que nós levamos da vida, nós adotarmos este princípio do bateu levou, numa questão e um sentido espiritual, espiritual, porque? Porque, no sentido físico, Jesus ensinou o seguinte, vire a outra face, dê a outra face. Então, no sentido físico, nós que somos da fé, que somos de Deus, não devemos sair por aí batendo nas pessoas, não é? Agredindo as pessoas, nem fisicamente, nem verbalmente, nada disso. Mas, no sentido espiritual, na luta contra o mal, não existe o dar a outra face. Na luta contra o mal, existe sim a guerra espiritual. Tudo que nós não podemos fazer com o próximo, fisicamente, está liberado espiritualmente fazer com o mal, que vem contra nós, sem nenhuma restrição. Então, por exemplo, a palavra de Deus nos ensina que devemos resistir ao diabo. Resistir, quer dizer, fala de um confronto, fala de um embate. Então, isso é uma guerra, isso requer uma reação à ação do mal contra a nossa vida. Se o mal vem contra mim e eu não resisto, não vou contra ele, então eu vou ser vencido por ele. Por isso diz a palavra de Deus, não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal. Então, tem que haver uma reação, senão nós vamos ser vencidos pelo mal. A coisa tão séria que a palavra de Deus chega ao ponto de descrever uma armadura, uma armadura da fé, uma armadura espiritual, uma armadura de Deus. Ora, eu pergunto a você, para que armadura? Armadura era para quê? É para enfeite? Hoje você vai nos museus, você encontra lá na sessão onde se retrata a era medieval, os povos antigos, você pode encontrar lá uma armadura da época da Idade Média, etc. Quando os guerreiros vestiam aquela armadura para ir para a guerra. Quando a palavra de Deus fala da armadura de Deus, ela estava dizendo exatamente dessas armas espirituais que estão à nossa disposição e que nós temos que fazer uso para lutar, para guerrear. Ou seja, nós não podemos virar saco de pancadas espiritualmente falando. Então, o princípio do bateu-levou espiritualmente significa o seguinte, se você adotasse esse princípio na sua vida com respeito aos problemas, com respeito às pancadas da vida, e você determinasse, olha, eu não vou apanhar do mal. Eu não vou apanhar e ficar calado, espiritualmente falando. Eu vou reagir. O mal tem que saber que se ele me bater, ele vai levar de volta. Se você adotasse esse princípio, como seria o seu comportamento diferente do que tem sido agora? Por exemplo, você que está aí reclamando, murmurando da situação do seu filho. Você reclama com respeito ao seu filho. Ah, meu filho não me obedece. Minha filha perdeu o caminho. Minha filha está contra mim, etc. Aí você fica se lamentando. Se você aplicasse o princípio do bateu-levou nesta questão do seu filho, como que você reagiria? Se o mal está atacando o seu filho, eu pergunto, como que você está atacando o mal que está atacando o seu filho? O que o mal está sofrendo por estar atacando o seu filho? Então, se você aplicasse esse princípio na sua vida financeira, e um problema financeiro se levantou contra você, o que você está fazendo para dar o troco? Para mudar a sua questão financeira? Você perdeu o emprego. Você foi, está sofrendo pancadas por causa desse desemprego. O que você vai fazer a respeito disso? Você vai ficar se lamentando? Você vai ficar na fila do seguro-desemprego? E ficar esperando e lamentando do Brasil e reclamando do Brasil, enquanto isso torcendo pela seleção na Copa do Mundo? É isso que você vai fazer? Ou você vai se revoltar e dizer, agora eu vou partir para cima e vou me tornar meu próprio patrão? Eu vou trabalhar com as minhas mãos? Eu nunca mais vou ficar na espera de alguém me empregar? Eu vou me empregar! Quer dizer, esse desemprego vai se tornar a sua motivação para você se tornar financeiramente independente. Se você aplicasse a regra do bateu-levou na sua vida financeira, na sua família, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, cuidado, não é bater na cara não, é bater levou no sentido, ele me tratou mal, eu não vou retrucar, eu não vou bater de frente com ele, eu vou fazer o que a palavra de Deus ensina, eu vou pagar o mal com o bem. E se você fizesse isso? E se você desarmasse essa bomba do seu casamento, pagando o mal com o bem? O mal vem contra você, você vai contra ele, aplicando as orientações de Deus para o seu casamento. Se você fizesse isso, ao invés de retrucar, de dar troco, de ficar de cara amarrada, de dormir em quartos separados, se você fizesse o que a palavra de Deus ensina, como você acha que aconteceria em sua vida com respeito a estas áreas? Pense nisso. Se você tem reclamado das pancadas da vida, se você tem levado e só ficado com o olho roxo pelas pancadas da vida, talvez você precise parar de ficar reclamando, parar de ficar chorando, lamentando e dizendo Ah, Deus me ajuda. E você tem que se levantar e dar o troco para o mal. Dar o troco. Porque, entenda, não existe o dar outra face para o mal. O mal só respeita aqueles que são fortes. Por isso está escrito que o reino de Deus é tomado por esforço. E o texto original diz Aqueles que fazem violência espiritualmente, eles é que tomam posse do reino de Deus. Então, se você aplicasse, adotasse esse princípio na sua vida a partir de hoje, toda pancada que a vida te desse, toda pancada que o mal te desse, ele levasse de volta. Como seria a sua vida? Pense nisso. Pense nisso.